Mica muscovita em uma rocha metamórfica, essa rocha é composta por esses minerais pretos que são opacos, pretos anicóis descruzados e anicóis cruzados, depois temos alguns minerais incolores anicóis descruzados e cinzentos anicóis cruzados, que são cristais de quartzo, e temos finalmente este agregado de palhetas, de pequenos cristais compridos e paralelizados, que são as micas anicóis cruzados, tornam-se um pouco coloridas, mas muito pouco porque são muito estreitas, muito finas. Então aqui nós podemos ver que essas micas formam pacotes que simulam, inclusive, relevo. Foram bandas deformadas, bandas dobradas, e essas bandas formam, mesmo numa lâmina delgada, formam figuras que parecem degraus, parecem relevo real, porque elas foram deformadas intensamente com a rocha toda. As micas muscovitas aqui são tão pequenas que as propriedades dos grãos individuais são difíceis de determinar. A feição mais interessante dessa lâmina é essa impressão de relevo que se gerou em função desse dobramento que essas micas paralelizadas sofreram durante a formação da rocha. A feição mais interessante dessa lâmina é essa impressão de relevo que se gerou em função desse dobrado.